Olá, rapaziada! Eu sou o JP Quintela. Como vocês sabem, a Série B está dando uma paradinha por conta dos Jogos Olímpicos, mas, claro, o torcedor alvo-negro jamais ficará órfão de informações, porque aqui, no Resenha do Vovô, nós estaremos trazendo esse resumo do que aconteceu na primeira fase da Série B. Nós já fizemos o primeiro programa, esse é o segundo programa. Se você não acompanhou aquele que nós falamos com o Hugo do Vale, falamos sobre os três jogos fundamentais para o Ceará, então vai na lista e assiste esse programa. Hoje, nós estaremos conversando com o nosso amigo Farley Júnior, estaremos debatendo aqui sobre os destaques do Ceará, três destaques do Ceará nesta primeira fase, o porquê eles se destacaram e tal, e, claro, a sua participação também será fundamental. Aproveitando aqui, já deixo o convite para você registrar nos comentários a sua opinião dos três destaques do Ceará. Vai lá no link também da nossa fanpage, do nosso Twitter, vai conhecer o nosso trabalho, beleza? Mas vamos agora começar mais um programa. Olá, JP Quintela, amigos aí do canal do Vovô no YouTube.com, e nesse programa de hoje vamos debater aqui sobre os três principais jogadores, no meu ponto de vista, que vêm se destacando nesse primeiro turno da Série B, certo? JP Quintela vai passar também para vocês a opinião dele, eu vou passar a minha, e vamos fazer esse bate-bola com vocês. Ok, Farley Júnior, então vamos agora para a gente já começar o nosso programa de hoje, né? A gente vai estar trabalhando sobre os três destaques do Ceará na primeira fase, claro, na sua opinião, e você que está trazendo essa opinião para a gente hoje, os três destaques do Ceará nesta primeira fase. Aquele que fez a diferença para o Ceará e que contribuiu demais para o Ceará estar hoje na vice-liderança da Série B. Verdade, JP. No meu ponto de vista e fazendo análise do time do Ceará como um todo, eu alenquei três jogadores que, para mim, vêm numa crescente muito boa. O primeiro, o goleiro Everson, certo? Chegou no Ceará, quem não vem acompanhando diariamente o Ceará, ele chegou no Ceará aqui ano passado, foi reserva do então goleiro que na época era o Luiz Carlos, foi entrando aos poucos, os jogos que ele entrou mostrou muita, mas muita segurança mesmo, e esse ano assumiu a camisa número um. Está sendo destaque da Série B, times de Série A, times de fora já vieram atrás dele, procurar saber, sondar. Então, assim, para mim, é um goleiro que passa muita confiança. Extremamente, ele é frio e calculista, certo? Então, ele é o primeiro que eu destaco no time do Ceará. E também, JP, ele continua naquela saga que o Ceará tem de bons goleiros, certo? Então, o Everson, para mim, é o primeiro a ser o destaque desse time do Ceará. E é interessante, Fale, só deixando ainda, comentando um pouco, conversando um pouco sobre o Everson, e também já me posicionando, concordando contigo que ele é um dos destaques do Ceará, porque, como você falou, ele chegou ano passado, até veio com muita desconfiança por conta da torcida, por estar vindo de um clube da Série C. Verdade. E o Luiz Carlos, que era o titular na época, vinha muito bem, era, de certa forma, um ídolo da torcida, e ele chegou meio que com desconfiança. Eu me lembro muito bem como é que funcionou essa negociação. O Robinho foi emprestado para o Confiança. O atacante Robinho. O atacante Robinho. E o goleiro, o Everson, veio para cá. Não me lembro bem se foi o Ceará contratando o Everson e emprestando de quebra o Robinho, ou se foi o contrário, se foi o Ceará emprestando o Robinho e trazendo de quebra um goleiro. Mas o fato é que, quando ele chegou, ele realmente fez a diferença, quando teve a oportunidade, mas ainda era reserva do Luiz Carlos, né? Mas, como você bem disse, toda vida que foi convidado, convocado, relacionado para atuar, ele sempre entrou bem e fez alguma diferença. Isso mesmo, JP. E ele veio de um time, como você bem citou, de Série C, e teve, por parte da torcida, uma desconfiança. A torcida não gostou muito à época, porque estava vindo de um time de Série C. Veio aquela manifestação contra a diretoria, contratando jogador de Série C, como é que pode e tal. E, hoje, estamos vendo o grande profissional, o grande goleiro que o Everson é, junto ao Ceará Esporte Clube. Então, para mim, ele é o destaque da Série B, desse primeiro turno, é o goleiro Everson. Deixa eu só fazer mais uma observação. Claro que a nossa conversa, o nosso bate-papo e o nosso resumo é da primeira fase da Série B. Claro, mas deixa eu só fazer uma observação que não pode deixar passar. Eu não posso deixar passar. No último jogo da Série B do ano passado, Ceará e Macaé, o Everson fez um golaço. Porque, para mim, ele foi um gol. No final da partida, um chute, se eu não me engano, do Juninho, o Everson foi buscar aquela bola. Ele foi buscar na gaveta, por isso que foi um golaço. Foi um golaço do Everson. Foi um golaço. Então, assim, claro que a gente está falando da Série B em 2016 e dessa primeira fase. Mas não pode deixar passar, porque ali foi onde ele se consagrou diante da torcida. Ali, naquela defesaça que ele fez, ele se consagrou diante da torcida. E, a partir daí, sim, ele garantiu a sua condição de titular e ídolo da torcida. E, a partir daí, vem fazendo ótimas apresentações. Verdade, Jatapê. O segundo que eu destaquei foi o meio campo, Richardson. Também vindo de um time de terceira divisão, que é o Confiança. Mesmo Confiança. Mesmo Confiança do Everson. Chegou no começo do ano ainda na... Ali, o Lisca ainda era o técnico do Ceará. Ele chegou, ficou no banco. Não sei qual o motivo. Alguma coisa ali com o técnico. Mas, quando ele foi relacionado, foi colocado para jogar, ele começou a mostrar futebol. Ele começou a mostrar quem realmente é o jogador Richardson. Um baita meio campista. Um jogador que rouba muitas bolas. Que sabe sair para o jogo. Que se apresenta muito bem. De vez em quando, ele chega num ataque. Então, assim, um baita meio de campo. Ele casou muito bem ali no meio de campo com o João Marcos. Até então, beleza. O Ceará trouxe o Diego Felipe. Os três. Se pudesse jogar os três, eu jogaria com os três. Como não dá, o esquema tático do Sérgio Soares para jogar os três. Joga ou Richardson, ou João Marcos, ou Richardson e Diego Felipe. Um baita meio de campo. Mas, o Richardson em si, um grande jogador. Foi uma contratação que, para mim, foi a melhor do ano. No ano de 2016, foi a contratação do Richardson. Por que? Você pode estar se perguntando. Você aí. Rapaz, por que foi a melhor? Porque o João Marcos estava ali meio esquecido no banco de reservas. Vinha o Baraka, que não vinha jogando bem. Então, o Richardson chegou mostrando esse futebol. E, JP, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele ajudou a resgatar o João Marcos, viu? Quando o João Marcos entrou para jogar com ele, João Marcos voltou a ser aquele João Marcos que todo mundo conhece. Isso você pode ter certeza disso. Ele resgatou o João Marcos. E, para mim, Richardson e o João Marcos, dá muito certo no meio de campo do Ceará. Concordo, mais uma vez, com o Farley Júnior em relação à qualidade e o destaque do Richardson em relação ao Ceará. Isso aí é fora de cogitação. Ele realmente é um dos destaques principais do Ceará nessa Série B. Concordo também que ele tem essa qualidade de saída de bola, de toque de bola, desarma demais. É um dos que mais desarmam. Se não, o que mais desarma na Série B, ele realmente tem feito muito bem ao Ceará. E é bom que se lembre também, é bom lembrar que ele foi utilizado com o próprio Sérgio Soares como o primeiro volante. Eu até questionava muito isso, porque o Richardson como o primeiro volante e o argumento do Sérgio Soares era que ele sabia sair jogando e tal. Então, eu sempre questionava isso. Por que o primeiro volante precisa saber sair jogando e o segundo tem que ser o Baraka, que não tem qualidade nenhuma. Eu sempre questionava isso. Eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha. E quando ele foi utilizado como primeiro volante, como segundo volante, fazendo essa inversão, ou o Baraka ou o próprio João Marcos, que é onde foi que casou realmente o meio de campo, deu aquela liga. Aí ele começou a render o que ele sabe de fato, o que ele consegue render. E com a outra opção que você até citou, o Diego Felipe, ele descia um pouco mais. Mas aí ele ficava com o primeiro volante de qualidade e o segundo volante com mais qualidade ainda. Agora, o que eu discordo do Farley Júnior é que não acredito que o Richardson recuperou o João Marcos. Eu penso que o João Marcos nunca caiu de produção. Ou um esquema de jogo, ou o momento da equipe. Mas eu penso exatamente o contrário. Quando o João Marcos volta para o time, por exemplo, ano passado, ele mudou o estilo de jogar. Claro que o Liska também veio com aquela motivação, com aquela empolgação, com aquele estilo de coach e tal. E esse ano também, quando o João Marcos voltou para o meio de campo naquela posição que ele sabe jogar, o Ceará melhorou e a produção de todo o time também melhorou. Eu concordo que o Everson é um destaque fundamental. Concordo que o Richardson é um outro destaque fundamental. E o terceiro destaque que eu pontuei foi o meio campo, o meia ali de ligação, podemos até dizer também de criação, o Wesley. Você pode perguntar, mas fala aí o Wesley, por quê? Porque o Wesley, vou falar do futebol do Wesley também, mas o Wesley, o nosso presidente, o Robson de Castro, bancou a vinda e a permanência do Wesley em time. Isso é verdade. Aconteceu o fato extracampo, a torcida caiu em cima, a imprensa caiu em cima e o presidente colocou ele debaixo do braço e disse eu vou ficar com você, vou lhe dar todo o apoio, tanto a você como para outra parte. E se resolveu amigavelmente, creio eu, porque depois ninguém viu mais, ninguém ouviu mais falar. E dentro de campo, o Wesley vem fazendo a diferença. O jogador entra, parece que quando ele coloca aquela camisa do Ceará, que ele entra em campo, no jogo contra o Vasco, mais de 55 mil pessoas apoiando o time, ele vai para cima, ele joga, ele faz aquela jogada, ou JP Quintana, que o adversário fica para instigar o adversário, para realmente o adversário chegar mordendo e, se for o caso, batendo mesmo. E ele vai para cima, ele tira para um lado, tira para o outro, como a gente costuma dizer, chama para dançar e vai para cima. Então, é um jogador que está fazendo a diferença no meio campo do Ceará, que a diretoria bancou a vinda dele, segurou ele. Então, assim, eu destaco o Wesley por isso, certo? Ele esteve aqui ano passado, por conta do esquema tático do ano passado, do técnico que estava, ele rendeu, mas já no final da competição, o Ceará brigando ali, aquela cai e não cai para a Série C, que graças a Deus não caiu. E hoje, a gente vê um Wesley bem diferente do Wesley do ano passado. Ele jogou o primeiro trimestre pela ferroviária, se destacou muito bem e, no Ceará, o Sérgio Soares está dando boa liberdade para ele ali no campo, tanto para ele como para o Felipe no meio de campo e os dois estão se entendendo. Então, eu estou gostando muito do futebol do Wesley, eu pontuei ele por essas questões e eu creio que ainda vai crescer muito ainda o futebol dele. Muito mais nesse segundo turno. Você pode esperar para ver, J.P. Quitela e você que está nos acompanhando no YouTube. Concordo também, mais uma boa opção, o Wesley, que realmente tem jogado muito bem e o Sérgio Soares tem feito uma transição interessante e bastante inteligente, que ele começa a partida com o Felipe pela direita, o Wesley pela esquerda, mas no decorrer da partida ele faz essa inversão, ele troca as posições de Felipe e o Wesley, mas realmente o Wesley tem feito belas participações, boas partidas, estreou com um gol, assim que entrou já fez um gol. Claro, poderíamos citar tantos outros, mas essa é a opinião do nosso convidado, Farley Júnior, eu estou de acordo com ele, esses três são importantes, foram fundamentais e foram sim destaques do Ceará. Então, obrigado Farley Júnior pela sua participação desse programa maravilhoso, é o segundo apenas, nós temos aí mais alguns dias para gravar e levar para o amigo torcedor ficar sempre inteirado aí, esse bate-papo sempre bacana, falando sobre o Ceará Esporte do Rio, falando sobre futebol e falando sobre o seu time do coração. Obrigado, Farley Júnior. Eu que agradeço o JP, agradeço a torcida do Ceará que nos acompanha pelo YouTube, e eu quero dizer que sempre estarei aqui batendo essa bolinha com o JP e outros convidados também, viu? Certeza. Estaremos aqui, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, acompanhe aqui, junto aqui no Twitter, no Instagram, Facebook, Instagram ainda não, mas em breve Instagram também, viu? Nos acompanhe, se inscreva, divulgue o nosso trabalho, que é show, viu? Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Tá aí, rapaziada, você ouviu aí, você assistiu a opinião do Farley Júnior, os três destaques principais do Ceará nessa primeira fase da competição, da Série B. Hoje o Ceará tem feito uma bela campanha, é vice-líder da competição, atrás somente do todo-poderoso Vasco da Gama, mas o Ceará tem feito uma campanha sensacional. O Everson, Richardson e o Wesley é a opinião do Farley Júnior, mas fica a pergunta, e para você, quais são os três principais destaques do Ceará nessa primeira fase da Série B? Deixa nos comentários aí a sua opinião, nós queremos ver o que você acha, o que você tem entendido do Ceará nessa primeira fase, e claro, estaremos aqui também conversando e citando o seu nome, a sua escalação, os seus destaques, tá beleza? Deixa aí nos comentários, aproveita e conhece o nosso trabalho pelo Twitter, pelo Facebook, se inscreve no nosso canal, deixa um legal aí, deixa um like, e vai divulgando o nosso trabalho, é claro, pensando sempre no amigo torcedor que nós estamos fazendo todo esse trabalho que visa melhorar a imagem do Ceará Esportinha Clube e também melhorar o leque de opções que o torcedor negro terá e sempre terá aqui na resenha do Vovô. Eu, JP Quintela, o Camisa 10 da Galera, me despeço por aqui, fiquem todos vocês na Paz de Cristo. Tchau!